Vamos Boiada Fuxi na guia, penacho, que lá no riacho vamos descansar Meu carro é de cabriúva, cabeçalho de araçá Fiz no eixo de piú, boiá e canga de jacarantá Paro meu carro na areia, carrego até onde dá Arrocha o bem, arrocha, boiá e pra lenha não escorregar Vamos Boiada Não deixe o carro parar Fuxi na guia, penacho, que lá no riacho vamos descansar Vamos Boiada Não deixe o carro parar Fuxi na guia, penacho, que lá no riacho vamos descansar Trabalho com quatro juntas e todas sabem puxar Na guia tem o penacho, oiai, boi que só falta falar Quando o dia amanhece, não precisa procurar Eu grito lá da borneira, oiai, todos vêm me encontrar No oração de rastolho, grito pros boi se arrumar Penacho eu o primeiro olhar, a procurar seu lugar Jogo meu carro na estrada E deixo o carro rodar E pra alegrar o meu gato, eu fico de lado e começo a cantar Vamos Boiada Não deixe o carro parar Fuxi na guia, penacho, que lá no riacho vamos descansar Fuxi na guia, penacho, que lá no riacho